A insensatez que você fez Corazão mais sem cuidado Fechou o alto do seu amor Um amor tão delicado Ah, porque você foi frago assim Assim cao desamado Ah, meu coração Que nunca me não mereces ser amado Vai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Que semeia vento Diz a raça Morre sempre tempestade Vai, meu coração Pede verdade Per teu apaixonado Vai, porque que não Pede verdade Não é nunca perdoado Vem, vamos lá Vem, vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal